O relógio marca sete horas e quarenta e um minutos. Hoje é dia do prefeito Tauir Tezeli. Bom dia, prefeito. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Tauir Tezeli disse que no evento de Natal, no show aí, o senhor discursou demais, ficou com muita política lá no palanque e demorou pra começar o show, começar as atrações do Natal. Eu discursar muito, é lenda, né, Eli? É uma lenda. Mas disseram aí nas redes sociais. Eli, vamos lá. Primeiro, quando você faz um, vamos lá, quando o desfile, você tem um tempo que os artistas têm que se preparar, porque eles têm que trocar de roupa, têm que fazer maquiagem, bom, começa por aí. Segundo, é, todo evento importante tem um cerimonial. Um filho que vai se formar, tem lá o Paraninfo, o reitor, o diretor da faculdade, que falam algumas palavras. Você vai no evento do Rotary, faz na Assembleia de qualquer coisa, você tem um momento cerimonial, assim, que você, é, que é a, o responsável pelo evento, ele fala alguma coisa. Certo. Você ficar um ano correndo atrás de patrocínio, ele, passinha debaixo do braço pra fazer evento de Natal, tá? Você não vai chegar num evento desse, vai reconhecer e agradecer quem patrocinou? Então, você tem que mostrar que aquele evento só tá acontecendo por o patrocínio das empresas. Então, você faz o evento daquele. Eu posso dizer pra você, Eli, que não deu mais que cinco minutos de discurso. Entre todos? Entre todos. O senhor não ficou lá discursando? Não, não, não. O senhor ficou falando discursando? Não, é que tem muitos que falam que nem foram lá. É, nós tivemos ali, ó, o deputado Douglas, o deputado Rubens, o presidente da Associação Comercial, né? E eu que falei. Ninguém falou mais que um minuto. E o, e o, e o representante dos patrocinadores, que foi o patrocinador máster, o maior patrocinador nosso, foi a Coamo, que falou em nome dos patrocinadores, que não durou um minuto cada um. Não foi, olha ali, não demorou, não passou de cinco minutos. Então, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem como se a gente ficasse lá fazendo discurso em meia hora. E só foi feito isso, Eli, porque você tem que reconhecer os seus parceiros, agradecer os seus parceiros, e também agradecer quem patrocinou o evento. Porque como é que eu faço um evento? Pra cidade inteira, e não vou lá e falar assim, olha, esse evento só tá acontecendo porque tal pessoa, tal entidade, tal empresa, patrocinou. É isso aí. Então, e todos me conhecem, sabem que eu também não gosto de cerimônias longas, de quadro de autoridade, daquelas discursos longos, né? Tem que ser um negócio mais objetivo, mais prático, foi o que aconteceu. Quem gostava de discurso longo era o Nelson Turek, né? Aliás, o Nelson Turek, além de gostar de um discurso longo e tal, né? Bastante animado, eloquente o discurso dele, ainda cantava, né? O senhor nunca resolveu cantar também no palanque, igual o Nelson Turek fazia? Não, jamais. O senhor não canta nenhuma música? Não. Não? É. O Nelson cantava, por favor. Ele, é algo assim que a gente começa a ver as pessoas, quando elas não têm o que fazer, elas começam a criticar o que não precisa criticar, né, Ali? É, a gente tem que reconhecer quando é uma crítica, tem alguma, o lado construtivo, né? Mas, Eli, não foi cinco minutos, entendeu? Então, daí você começa a falar, você chama as lideranças, compõe o quadro, falou um minuto, cada uma, quatro, cinco pessoas falaram e foi um minuto de discurso. E o senhor nem cantou, hein? Nada. E ainda, Eli, mesmo se não tivesse aquela cerimônia de cinco minutos ou dez minutos ali, porque até você chamar as pessoas, você tinha que esperar os artistas e as pessoas que chegaram no desfile, trocar de roupa, fazer maquiagem, se preparar para o desfile. Imagine se o senhor pegasse uma viola e cantasse ali no palanque também. É, mas... Eu estava morto. É, mas se você, quem cronometrou, pode ver que não passou de cinco minutos, mas é sempre assim, né? Não, mas eu estou estranhando. Eu vi que esses dias, eu vi que esses dias, eu vi que esses dias, alguém me comentou que alguém de fora criticou, nem mora em Camorão. Então, mas eu estou, eu estou impressionado assim, porque na época o Nelson cantava, não falei aqui, né? Não tinha aquela música, foi eu, Yoshiko Mineiro, foi lá pro meu... E aí a gente não via, né? Apesar que o Nelson era animado ali, duas, três horas falando, mas era animado. E agora o senhor está levando cacete por um minuto, tal, e ele nem cantou, se eu fosse o senhor na próxima, eu canto. Não, nossa, eu também gosto de rapidez, né, ali. Eu gosto das coisas, tem que ser no horário e terminar e começar o mais rápido possível. Mas como é que você não vai agradecer, ali, os grandes patrocinadores? A Cuamo, né? Foi o maior patrocinador nosso, depois veio a Sanepar, depois veio a Fertipar, depois veio o Mercado Condo, veio o Mercado Paraná, né? Veio o Mufato no final, a Unimed, né? Para todas as pessoas que pagaram essa conta, né? Que contribuíram e eu não vou agora, pelo menos, mostrar para a cidade que aquele evento está acontecendo, porque aquelas empresas que patrocinaram. Tauilo, Sérgio Santos está mostrando algumas fotos aqui do cemitério, pedindo aqui para roçar o carpi. Isso é feito, Eli. É que chega um determinado tempo do ano, que você tem muita área verde e você não tem uma equipe pequena. Então, você vai fazendo, daqui a um dia está tudo tranquilo. Então, você tem as avenidas, você tem as praças, você tem os parques, você tem toda a cidade, né? Que hoje, que o tal do celular, a pessoa vê uma coisinha errada, já voltou. Rafa, manda para a imprensa, né? E não é... nós sabemos o que tem que fazer. O problema é que nós temos uma equipe pequena e prefeitura não pode ficar, sair contratando gente, ou... então vai sendo feito, devagar vai sendo feito. Como é que é a história também? O celular, qualquer coisinha... Tira uma foto. Tira uma foto. Esse dia eu vi que alguém postou que alguém bebeu demais e deitou na calçada e dormiu. Não é culpa do prefeito. Eu não vendi bebida, não mandei ninguém beber, né, Eli? Nem dormi na praça. É, nem dormi na praça. Agora, ele... eu vejo, quando a gente vai a algum evento em Curitiba, numa audiência, você não passa cem metros, você não vê alguém dormindo nas calçadas. Sinal do quê? Da situação econômica do país, as dificuldades das pessoas, né, que muitas vezes não tem pra onde ir. Camorão, quando acontece de ter alguém, né, que por qualquer motivo, dormindo na calçada, durante o dia ou a noite, nós temos um escândalo. Agora, nós temos ronda, nós temos local pra esse pessoal ficar, tem alimentação, tem tudo. Nós temos ronda todos os dias, passando pelas ruas de Camorão, recolhendo pessoas. Aliás, Tauílio, essa questão que o senhor abordou, de que cada coisinha hoje a pessoa faz e envia uma foto para a imprensa, é a mesma coisa da própria imprensa. Hoje, se um cidadão enroscar um dedo em uma cadeira, em um negócio, vira notícia o negócio. Sim. Quer dizer, hoje, Tauílio, eu sou sincero, eu acho que nós, da imprensa, perdemos a noção do que é notícia. Porque hoje o cidadão corta o pé no caco de vidro e vira notícia. É manchete, o homem corta o pé no caco de vidro. Eu cortei meu pé várias vezes em caco de vidro e nunca virei notícia. Já pisou em prego também? Já pisei em prego. Então, hoje, por exemplo, o SAMU sai pra atender uma criança que pisou num prego? Nossa senhora, é ao vivo, é polêmica, tem até galeria de foto, Tauílio, do menino com o prego no pé. Veja aqui na nossa galeria. Quer dizer, eu acho que nós, da imprensa, Tauílio, com essa de venda às redes sociais, nós estamos perdendo a noção do que é notícia. Qualquer coisinha, hoje é notícia, Tauílio, é impressionante, não é? Se um cidadão chegar pro senhor ali e falar eu não gosto do senhor, Tauílio, e alguém da imprensa que já viu ali, já viram uma notícia e tal, quer dizer, nós estamos perdendo a noção do que é notícia. Eu volto e meio e recebo foto de terrenos particulares, com mato. Aí nós iniciamos um processo, mudamos a legislação e aumentamos a multa, tornando mais fácil a notificação, diário oficial, imprensa e já limpamos o bairro inteiro, né? E aconteceu em alguns bairros. Aí você destaca a despesa da limpeza e a multa. Cada terreno que você limpa é o inimigo que você ama. É verdade. Cada terreno. Então aí a gente não sabe se quem reclama, que com certeza tem razão, e você vai fazer o papel que é, que não deveria ser da prefeitura e você passa a ser uma pessoa que só quer arrecadar, só quer multar. Então como é que faz? Então é muito difícil hoje porque todos têm uma macrofotografia, todos têm um celular e todos denunciam o que tem de errado. É, eu não sou contra denunciar, faça o que fizer. O que eu acho é que a imprensa está perdendo muito tempo, né? Ela dá valor para algumas coisas. A pessoa fazer a foto dela e tal, daí o órgão de imprensa analisa se aquilo tem com caráter de muita importância e não tem. O que ocorre que é a imprensa, Tawilo, ela não sabe mais filtrar o que é notícia. Veja bem, no meu tempo, lá nos anos 80 e 90, um acidente só era notícia se alguém morresse ou tivesse um ferido muito grave. Hoje bate uma moto e um carro ali que a pessoa sai andando numa boa e vira um estrelhaço. Passa um caminhão num bueiro assim, numa boca de roubo e destrói, né? Pelo peso. Então eu não sei se é falta de notícia ou se nós da imprensa estamos perdendo aquele poder de saber o que é notícia e filtrar notícia. Não é contra. Todos nós temos o direito de fazer a foto, eu também faço, e mandar essa informação para a imprensa. Agora, cabe à imprensa verificar aquilo. Será que um cidadão que corta um pé no caco de vidro é de interesse da sociedade? Né? Mas hoje é assim, você veja bem, ele, você falou na primeira pergunta do evento de Natal, é, o Camorão fazia muito tempo que não tinha Natal. Quando você resolve pegar uma pasta debaixo do braço e buscar patrocinador para fazer o evento, que não tinha, e que você faz com muita dificuldade, né? Porque convencer as pessoas a patrocinar, fazer o projeto, ajustar tudo, você vê o detalhe da reclamação. É. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Então é, é cinco minutinhos, não foi nem cinco minutos, porque era o tempo que o pessoal tava se preparando, e olha, e no total não demorou dez minutos. Eu fico impressionado assim, é, tem coisa assim que eu fico impressionado, né? Tipo assim, prefeito foi visitar a obra de um bueiro, isso é notícia, não é notícia, o prefeito vai visitar a obra de um bueiro, não é? Então, Tauílio, cá entre nós, no meu tempo, dos anos oitenta, setenta, noventa pra cá, a imprensa avacalhou mesmo sobre o que é notícia, sabe? E o detalhe é que tem gente que gosta de ver o cidadão com o pé, fincado no prego, é esse que é o problema, né? Mas é, aí é, diz que é a modernidade, né? Fazer o quê? Se você ficar na prefeitura ali, e, e vendo as reclamações que chegam, né? Umas tem razão, outras não tem razão, né? Mas os detalhes das reclamações que as pessoas, por qualquer motivo, vão até o prefeito, tem coisas que não tem cabimento nenhum, não tem razão, e a gente parece que o prazer de você denunciar, de você reclamar, de você ser, é, ouvido, né? Ah, o povo reclamar não tem problema nenhum, eu também gosto de reclamar, eu passo num buraco, já reclamo. Chega o prefeito. Eu já xingo, já faço um retrato e tal, já xingo também. O meu, o que eu tô percebendo é que nós da imprensa, eu também, não é dos outros, todos nós, nós estamos perdendo a noção do que é notícia, do que é que interessa pra população. Hoje a gente tá vivendo é de fofoca, a gente tá vivendo é de, de babuzeira, essa é a grande verdade, eu me incluo nisso também, essa é a grande verdade. Agora eu estou desafiando o senhor a cantar, Tauelo. Não vai. Não aprende, faz um curso de violão e vai cantar Chico Mineiro ali na praça. Vai demorar, vai demorar. É, tá falando aqui, perguntou pro Tauelo tal, deixa eu ver aqui mais um, é a, tem uma outra aqui, é bom dia ali, bom dia prefeito Tauelo, fala pro prefeito que não esquenta, as críticas vão existir, se discurso, se discurso fala, se não discurso, fala do mesmo jeito. E tá dando a entender aqui, o Toninho da Espinel, que o senhor não falasse, eles iam colocar lá, o prefeito nem foi falar com o povo, o prefeito nem foi na praça. Mas o senhor foi lá e falou, tem crítica, e aí o Toninho tá dizendo o seguinte, ah, se o Tauelo fosse lá, não fosse na praça naquele dia, onde já se viu um evento dessa envergadura e o prefeito não vai. É verdade. Irene do Lar Paraná, é, Maria do Lar Paraná, bom dia, lhe quero parabenizar o prefeito pelas decorações nas praças, muitas, muito lindas, Maria do Lar Paraná, bom dia, amei, o Sandro Sabino, lá do posto na saída pra Lusiana, também ouvindo aqui o nosso programa, tinha um ouvinte aqui, eu não sei o que eu coloquei aqui, Tauelo, mas vamos falar, é, de uma informação que foi divulgada ontem pela prefeitura, de que nós vamos ter três novas escolas no ano que vem, Tauelo. Então, vamos lá. É, nós vamos iniciar o processo de licitação daqui uns dias da nova escola Gorilândia, né, que todos sabem que nós temos uma escola na área central, que em função da doação do terreno com a construção do Senac, ficou uma escola, um espaço pequeno, né, e é uma escola importante, porque é a única escola que a gente tem na área central que atende a rede municipal. E a administração passada comprou um terreno e nós agora conseguimos vir com o deputado federal, Rubens Ueno, recurso do Ministério da Educação pra construção de uma nova escola ali. Então, nós teremos a construção da escola Gorilândia. O governo de Estado, também um trabalho aí que nós fizemos com os deputados Douglas Fabrício e trabalhamos na Fundepar pra construir uma nova escola do Estado em Campoana, região do Jardim Santa Cruz, Batel, Silvana, Esperança, Modelo. Aquela região toda não tem escola do Estado. Então, os alunos ou vão pro Tropical ou vêm pro centro. Então, depois de muita luta, né, começamos com o governador Beto Richard, concluiu agora com a governadora Cida Borghetti dando a ordem de serviço. Então, nós teremos uma escola do Estado naquela região. E é bom destacar ali que a última escola do Estado construída em Camorão, acho que faz quase 20 anos. Foi a escola Ivone Soares Castanharo, na região do Tropical, estava na prefeitura e o governador era o Jaime Lerno. De lá pra cá, nenhuma escola nova. Então, o Camorão tá ganhando a nova escola do Estado, né. E a outra escola é uma escola que havia sido iniciada na administração passada, com recurso do governo federal, no jardim, no Avelino Piacentini, que a obra estava paralisada, que a empreiteira abandonou a obra. Então, nós tínhamos de novo, nova concorrência, nova empresa apareceu e essa obra está sendo entregue, né. E ao ser entregue, ela já vai começar a funcionar esse ano que vem. Então, é mais uma escola do município. Então, são essas três escolas que nos próximos anos vão estar funcionando, né. E tem duas escolas de educação infantil, que é o CEMES, com recurso do governo federal, que a obra está em andamento. Ritmo bem lento. Por quê? Porque o governo federal, ele paga parcelado, paga valores pequenos. Então, as empresas, elas vão tocando de acordo com o ritmo de pagamentos. Então, nós temos aqui no Flora e temos outra lá no Avelino Piacentini. Então, o Camorão vai ganhar, no caso, então, aí nos próximos anos, cinco novas escolas. Cinco novas escolas. É, é. O Diacno Arisson, dando um bom dia pro senhor, o Diacno Arisson, ali da Vila Urupê, do Santuário, ele disse que pediram pra trocar três lâmpadas queimadas lá e tal, e trocaram as lâmpadas. É, demorou um pouquinho e tal, mas... Por que que demorou ele? Trocaram as lâmpadas lá e agradece aí. Tá, por que que demorou um pouquinho ele? Camorão tem dezesseis mil lâmpadas e tem uma equipe que faz essas trocas, né? E teve um período aí que nós tivemos que melhorar as praças por causa dos eventos natal. Então, eles deixaram o serviço de manutenção regular e paralisar pra poder deixar as praças em condições dos eventos de natal, né? E por isso, então, houve uma interrupção nesse serviço de de manutenção, manutenção. E depois eles voltaram a fazer esse serviço, mas mesmo assim, quando você deixa 60 dias de fazer esse serviço, há um acúmulo. E hoje tem um trabalho, muitas lâmpadas pra serem trocadas. Marco Antônio Gonçalves está mostrando aqui uma foto do Jardim Tropical, uma calçada pintada no meio, com uma cor aqui meio vermelha, né? Deve ser. Bem sinalizadinho, faixa de pedestre, asfalto bonitinho. É que tá começando, acho que é lá na... Aí colocou aqui, olha ele, Rodrigo, está ficando bonito no Jardim Tropical. O que é pra... Essa faixa aí é pra pra PDE, pra ciclista? PDE, ciclista, né? Você, nós estamos fazendo ele, é... do Jardim América, praticamente, lá, Tropical 2 e 1, aquele asfalto da Pedro e Viriato, que são duas pistas, que são recursos no governo de estado e do governo federal. Então, de lá pra cá, a gente teve, tem feito, nós fizemos onde foi feito esse asfalto, calçada normal, onde tem as famílias. Paralelo ao aeroporto, a gente vem vindo com um grame, uma calçadão, uma calçada grande, que a gente quer trazer até aqui no Greps. Então, vai ser um local de ciclovia, de cam... é... que as pessoas vão poder utilizar. E é um espaço bem grande, paralelo ao aeroporto. Tá ficando bonito lá, o Diácono Arisson. Tá na linha, Diácono? O grande problema é ali, que as pessoas, quando resolvem reclamar, em vez de elas irem aos órgãos competentes, elas colocam no Face, colocam no WhatsApp, colocam em colunas pra dizer que as coisas estão acontecendo. E se for no local certo e aguardar com a certa determinação, as coisas acontecem. Tem que ter um pouquinho de paciência também. Temos que reconhecer isso com a situação da prefeitura, com equipes pequenas. Jaco. Jaco Larson falando aí. Que bom, mas eu agradeço aí. Porque a nossa obrigação é deixar a cidade melhor. É melhorar a vida das pessoas. E a gente trabalha ali. Nós não paramos um minuto, ontem nós estávamos trabalhando, estávamos trabalhando. Hoje nós temos trabalho até meio-dia. A nossa dedicação é 24 horas na nossa cidade. Claro que eu gostaria de fazer muito mais do que eu estou fazendo. Mas a gente tem nossas limitações financeiras e a gente depende do governo do estado, do governo federal e de órgãos que repassam de financiamento, né? E a gente vem trabalhando para melhorar a cidade. Muita coisa já mudou e eu tenho certeza que vai melhorar ainda. E a região do tropical, região do lar Paraná, fazem tudo, fazem parte dos nossos planejamentos de levar investimento ali. Por exemplo, essa região que ele está falando, não tinha asfalto ali. Não tinha asfalto. E agora nós vamos daqui uns dias fazer asfalto no Silvana também, que é próximo. Então nós vamos melhorar a vida das pessoas, porque não dá para nos admitir a pessoa no estádio do Alcamorão, ainda tem ruas que não tem asfalto ali. Muito bem, Taúlio Tezer. Chegou o fim do nosso programa. O senhor foi criticado na praça por falar um minuto, mas a gente sabe que o Nelson Torek falava bastante, eloquente, tocava, cantava até o Chico Mineiro. E para o senhor não ter mais esses problemas, nós vamos aprender agora no fim do programa a cantar o Chico Mineiro. Vamos lá, Taúlio. Cante comigo, porque se o senhor cantar uma música sertaneja lá, talvez ninguém vai se importar com os outros. Melhor não ele. Presta atenção, Taúlio. Aqui, ó. Apesar de ser patrão, eu tinha no coração, amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido. Na viola era de lorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajamos mais de dez anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico... Ele vai cantar, o senhor aprenda, para poder cantar na praça. Você não vai aprender, Taúlio? Vou. Foi eu e o Chico Mineiro e também foi o Capataz. Até a próxima, Taúlio. Até a próxima. Feliz ano novo a toda a população de Campora. Aí, Taúlio, aprenda a cantar uma música na praça, se não, já vive. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí